Bate-bola final Jogo, vitória 0 Fortaleza 1 Vitória, triunfo, né? Do time do Fortaleza Diante do Vitória, classificação assegurada Para as oitavas de final Da Copa do Brasil, 3 milhões no bolso Mas eu vi aqui, inclusive Nos comentários, muita gente Dizendo, péssimo jogo, Fortaleza Jogou mal, tinha que jogar muito mais Aquela bronca que a gente até comentava durante a partida Que o Fortaleza teria que garantir Uma vitória, não apenas A classificação, Tostou fica feliz, claro Mas tem a questão também Do desempenho, né? Sua análise, Hugo do Vale Sobre esse jogo Caio, em termos De hoje em dia a gente ter pouco espaço Para pré-temporada, eu acho que Jogos como esse, válido sim De se fazer alguns Testes, algumas experiências Eu acho que não foi de um tão Mal o Fortaleza, alguns jogadores Sim, estiveram mal dentro da partida Mas a gente sabe da qualidade Desses jogadores e o quando já ajudou O Fortaleza, Romarinho Matheus Vargas, o próprio Robson, foram jogadores hoje Que não foram tão bem, assim como O Juninho Capixaba Eu acho que o formato do time Tem, entraram da forma como entrou Mesmo tendo alguns jogadores Que compõem ali a espinha torçal Do Fortaleza, traz um pouco de prejuízo Sim, o jogo em si Não contribui muito O Fortaleza, por ter ganho de 3x0 O primeiro jogo, não sai tão Determinado pra poder sair Pro jogo, o Vitória por sua Vez, entra muito fechado Dentro da partida, até porque Ele aposta num erro Da equipe do Fortaleza pra poder Tentar sair nos contra-ataques Até tentou fazer um formato Diferente, mas não conseguiu Chegou até a se abrir um pouco Mas o Fortaleza, por falta De concentração dentro da partida Não conseguiu se aproveitar Veio o segundo tempo e aí As modificações foram acontecendo E o jogo ficando mais aberto O Vitória porque precisava tirar Uma diferença de pelo menos Três gols pra ir pra disputa De pênaltis E o Fortaleza que viu Dentro de uma oportunidade De sair com a Vitória Fazer algumas modificações Mexeu no banco com alguns atletas Que não vem sendo também Muito utilizados Até pra dar rodagem Pra ver se melhorava um pouco Mas acabou tomando a decisão De colocar o Pikachu E o jogo foi criando aquela proporção Vitória chegando um pouco mais próximo De fazer alguns gols Mas muito longe de tirar a diferença E o Fortaleza querendo Dar essa vitória pra torcida E aí começou a trazer Outros jogadores titulares E foi aí que começou a melhorar Tanto que Tanto o Robson como o Romarinho Também melhoraram dentro da partida Com a entrada do Pikachu Dentre outros jogadores como o Hércules Ajudaram a ele nas suas desenvolturas Tanto é que o Fortaleza chegou Mais ao gol Mas muito pouco de ser aquele Fortaleza Que a gente já vem acompanhando O certo É que a vitória foi muito bom Não vale 3 pontos Mas vale 3 milhões Como você falou Foi o gol de milhões Que o Pikachu Esse iluminado Na equipe do Fortaleza Já desde que chegou Coloca No fundo da rede Para o Vitória Colocando o Fortaleza Na próxima fase Já o Vitória Fica aquele sentimento Mais uma vez Cai De tristeza É um time que não consegue Trazer nada Que possa a gente se animar Para ele, por exemplo Subir de divisão Ser um clube que vai Atendo a sua sessão A gente vê que o time É formado por jogadores de base Mais alguns jogadores Já rodados Que nem jogam mais A Série A, por exemplo E aí a gente fica Com esse sentimento Sentimento triste Por parte do Vitória Por a gente ver Um time tão grande Um clube tão grande Que já teve conquistas Que a gente já citou aqui Não estando na sua melhora Mas feliz Em ver o Fortaleza Passando de fase Ganhando mais uma grana Se reestruturando Mais ainda Para poder seguir Nessa caminhada De Série A De Campeonato Brasileiro De competições sul-americanas E disputa de títulos Tanto estaduais Como de Nordestão Agora vamos para o raio-x Da torcida K Vamos lá Os melhores E os piores Do jogo Raio-x Da torcida K Hugo do Vale Os melhores Os piores Do jogo Ou o melhor E o pior Fique aí Muito à vontade Começando pelo melhor Quem Ou o que Foi o melhor Do jogo Caio Não tem como Ser diferente A gente tem que falar No Pikachu Que já são 11 gols E 7 assistências Só esse ano Um jogador Que não é atacante Um jogador Que não é centroavante Mas é um jogador Que figura ali Numa faixa do campo Que ajuda muito No esquema do gol Tanto é que ele é fundamental Então eu vou de Iago Pikachu Iago Pikachu O melhor do jogo E o pior Pior Tá uma briga grande Três jogadores Foi acirrada Tá bem complicado Três jogadores em especial Poderia até colocar O quarto Joginho capixado Mas hoje foi muito comprometido Pela A formatação Vou deixar O Robson De fora Dessa vez Fico entre o Romarinho E o Vargas Vou ficar com o Romarinho Romarinho então O pior Do jogo Esses os comentários Então Diogo do Vale Aqui no Futebol Torcida Tá cá Dessa vez